Vinha de Luz, capítulo 137, Vida Conjugal Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o seu marido. Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 33 As tragédias da vida conjugal costumam povoar a senda comum. Explicando o desequilíbrio, invoca-se a incompatibilidade dos temperamentos, os desencantos da vida íntima ou as excessivas aflições domésticas. O marido disputa companhias novas ou entretenimentos prejudiciais, ao passo que muitos caos abrem-se à mente feminina ao império das tentações, entrando em falso rumo. Semelhante situação, porém, será sempre estranhável nos lares formados por, sobre as escolas da fé, nos círculos do cristianismo. Os cônjuges com o Cristo acolhem, acima de tudo, as doces exortações da fraternidade. É possível que os sonhos, muita vez, se desfaçam ao toque de provas salvadoras, dentro dos ninhos afetivos, construídos na árvore da fantasia. Muitos homens e mulheres exigem por tempo vasto flores celestes sobre espinhos terrenos, reclamando dos outros atitudes e diretrizes que eles são, por enquanto, incapazes de adotar. E o matrimônio se lhes converte em instituição detestável. O cristão, contudo, não pode ignorar a transitoriedade das experiências humanas. Com Jesus, é impossível destruir os divinos fundamentos da amizade real. Busque-se ao lado útil e santo da tarefa e que a esperança seja a lâmpada acesa no caminho. Tua esposa mantém-se em nível inferior à tua expectativa? Lembra-te de que ela é mãe de teus filhinhos e serva de tuas necessidades. Teu esposo é ignorante e cruel? Não ouvides que ele é o companheiro que Deus te concedeu.